Tudo bom, Miro? Tranquilinho por aí? Como você tá? Tudo certinho, Thalita. E você, tranquilinha? Tudo bem, tranquilinha. Você é um dos que pergunta sempre nas suas falas por onde anda Paulo Guedes. Paulo Guedes anda caminhando pela orla do Rio de Janeiro e sendo hostilizado, diferentemente do que diziam os bolsonaristas, de que Paulo Guedes entraria nos supermercados e seria aplaudido. Não era isso que eles falavam? Pois é, não tô vendo aplausos, né? Ele tá sendo hostilizado. Mas assim, é um absurdo, porque ele... A gente tem que lembrar sempre esse papel que Paulo Guedes teve ali no final do governo Bolsonaro, quando abriu todos os caixas, quando viram que o golpe não daria certo, né? Quando esse plano de diminuta, de GLO, não daria certo, nada. Eles abriram todos os cofres pra tentar comprar a população, né? E fazer com que Bolsonaro vencesse essas eleições. E Paulo Guedes teve parte nisso, né? Teve parte nisso que também foi uma tentativa de golpe e frustrada. E tá aí andando livremente e... Pela orla do Rio de Janeiro. Curioso, né? Pois é, Thalita. O sujeito é um mal educado, né? Esse banqueirinho é mal educado que nem o que esse rentista, né? Fica fazendo sinais em plena orla do Rio de Janeiro, em plena praia do Rio de Janeiro. O Paulo Guedes foi um dos pilares do governo Bolsonaro. Então, você tinha os pilares do governo Bolsonaro, os milicos, né? Principalmente na figura daquele líder conspirador Vilas Boas. Então, você tinha os milicos, né? Você tinha como pilar do bolsonarismo o agronegócio, os agrotuloditas, né? Os que queriam passar a boiada. Você tinha boa parte da cloaca burguesa brasileira. E o Guedes era o representante dessa cloaca burguesa brasileira, né? Ele era o homem do mercado. Ele era o posto de piranga. Ele era o que ia resolver tudo na economia, né? Foi um cara, por exemplo, que durante a pandemia, se dependesse dele, não tinha auxílio Brasil. Foi pressão da sociedade, foi pressão do Congresso pra sair o auxílio. Porque ele é contra o Estado. Ele é um neoliberal convicto. É um homem formado nessa escola da ortodoxia neoliberal. Um homem formado, um Chicago Boys, né? Inclusive, trabalhou no governo na época do Pinotien, no Chile, da ditadura chilena, né? Talvez, ao invés de democracia, ele preferisse uma ditadura pra mandar prender essa mocinha que deve ter feito alguma crítica a ele. Ele preferisse ditadura pra prender, torturar, pôr no pau de arara e tal. O Paulo Guedes, então, era um pilar do bolsonarismo. Foi uma base de sustentação importantíssima do bolsonarismo. Foi a ponte com a cloaca burguesa brasileira, com a burguesia brasileira. O homem do mercado, o homem do Estado mínimo, o homem das privatizações, o homem da redução dos investimentos em políticas sociais, dos investimentos públicos, era esse o homem, né? Prometeu, prometeu, prometeu. O primeiro ano de governo dele foi um fiasco. O PIB cresceu 1%, né? Foi um PIBinho. Depois veio a pandemia, teve todo o trauma com ele, porque ele realmente quis endurecer na pandemia, ele quis radicalizar na pandemia, se colocando contra o auxílio. Ele queria destruir o Bolsa Família e se colocava contra ter qualquer tipo de auxílio na pandemia. Chegou a propor, quando a pressão aumentou, chegou a propor 100 reais. Aí o Congresso aprovou 500, né? De auxílio Brasil. Depois, na campanha eleitoral, se mostrou de um oportunismo impressionante, o homem do Estado mínimo, e o mundo de vale, vale taxista, vale caminhoneiro, o mundo de vale distribuindo dinheiro a rodo. Foi uma enxurrada de dinheiro, uma corrupção eleitoral descarada. Ele pilotando isso, porque ele é que liberou tudo isso. Ou seja, o neoliberal, na época da eleição, ele resolveu abrir as torneiras para ver se ganha eleição. Então, dá, vale para todo mundo para ver se ganhe eleição. Foi derrotado. Fez uma previsão catastrófica. Diz que o Lula, em seis meses, o Brasil viraria uma Argentina e em um ano viraria uma Venezuela. Falou besteira. Está sumido, mas não está sumido do mercado financeiro. Ele continua muito ativo no mercado financeiro. É um homem do rentismo. É um homem de muita grana. De muita grana, de muitos investimentos. Sabe-se lá se paraísos fiscais. Sabe-se lá o quê. Tem muita denúncia. Tem que provar. E está aí. Está bravinho. Está bravo. Apareceu. Apareceu o Paulo Guedes. Nervosinho. Está nervosinho ali caminhando pelo Rio de Janeiro. Miro, mas é que é isso. A gente se questiona, de repente, cadê ele? É isso. Está no mercado financeiro, continua muito atuante, mas de vez em quando tem que responder aí umas provocações que nos lavam um pouco a alma também. Porque não dá para ficar quieto diante de um cara como esse. É isso. Acho que… É isso.